Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Eu espero que tudo esteja bem, porque comigo tá tudo maravilhosamente bem Eu venho tocar uma moda chonada aí das antigas aí Do João Paulo e Daniel Que o Eduardo Costa regravou ela esses dias aí no canal dele aí Depois você confere, tá muito massa Eduardo Costa cantou com muito sentimento essa música Essa música é lá do tempo dos Carfunga Quando minha avó ainda usava sutiã de bolinha É de 1995 E é muito bom Se você quiser voltar o cara tá sofrendo, mas sofrendo com força E sofrimento combina com violino, não tem jeito Então vai lá 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 Eita sofrimento Esse aí tá sofrendo